Olá pessoal, minhas codorrinhas estão aqui em 30 dias, uma das codorrinhas gigantes. O espaço dela para estar, ela estava ficando apertada para elas aqui. Apesar de mudar tudo esse espaço maior. Apesar de mudar tudo esse espaço maior. Apesar de mudar tudo esse espaço maior. Vou jogar uma folhinha de corvo para ela. O meu corvo está miudinho ainda. Mas elas gostam de corvo. Aqui tem um ovo dela. Nem todas põe no nizinho. Algumas põe em todos os lugares. Não tem um canto para pôr. Ovo. Ovo.